Gente, eu tô... Meu Deus Eu juro que foi só pra tomar uma espinha, tá? Não é nada mais Eu tô em Manaus e eu acabei esquecendo Final de semana agora E é 31, eu vou ver em São Caetano Teatro Santos Dumont e a Benda Os ingressam no ticketbrasil.com.br São Caetano, vejo vocês Dia 31, outra semana Gente, eu e o Luiz Notamos um nenenzinho novo Que tá no Instagram do Luiz E vou deixar alguns nomes aqui pra vocês ajudarem na votação Só pra entrar Gente, escolhemos o nome Pra mim é Dolby, mas o Luiz é Dobby É Dobby, lógico que é Dobby Vamos explicar agora Porque assim, eu gosto muito do filme do Harry Potter, o Luiz também E sabe aquele bichinho do Harry Potter que chama Dolby? Ele não é Dolby Aí eu quis Dolby porque eu gosto do filme E o Luiz quer Dolby porque ele acha É Dolby, pelo amor de Deus, né gente? É Dolby, mano Porque ele acha melhor a pronúncia de Dolby do que Dolby Se escreve assim, Dolby Em português fala Dolby Em inglês fala Dolby Qual vocês preferem? Dolby ou Dolby? Gente, é o seguinte Olha a Dory É Dory E Dolby é Dolby Pelo amor de Deus, né? É Dory Lembra da Dory Lembra da Dory? Lembra da Dory como ela é fofa? Então é Dolby Tá, quem que acha que é Dolby pra se falar Pinta o meu que é a minha voz Ou Dolby pra voz do Luiz Eu achei Dolby muito comum, sabe? Muito igual de todo mundo Cadê o meu amor? Cadê o meu amor? Gente, vim falar pra vocês Que esse domingo Eu tenho peça São Caetano do Sul Então galera de São Caetano e região Vamos para a minha peça Vai ser às 7 horas No Teatro Santo Dumont E os ingressos Tá vendendo aonde mesmo? Ticket Brasil Ticket Brasil